Meu querido e amado Dom Falcão, todos vocês sabem do carinho e do amor da nossa ligação desde o início naquele inesquecível 5 de maio de 1985, quando ele tomou posse aqui em Brasília até os dias de hoje. E nesse sentido a minha gratidão Dom Falcão pelo seu testemunho, pela sua doação, pela sua humildade e também pelas correções que foram muitas e no lugar certo a cada vez. E queria, sobretudo, agradecer, meu querido e amado Dom Sérgio, pela confiança, pela amizade, morar com o Senhor é uma verdadeira escola, uma escola de vida, uma escola de fé. A minha gratidão pela sua postura como bispo missionário, aquilo que o mesmo nosso querido Santo Padre pede. A minha gratidão pelo seu amor à Brasília, pela sua doação a todas as comunidades, desde a nossa Igreja Mãe Catedral, até o nosso Itapuã, até a nossa Estrutural, até o nosso Sol Nascente e todas as outras comunidades. Minha gratidão também ao clero de Brasília. Eu saí do meio de vocês, aprendi com vocês, fui padre com vocês. Hoje sou bispo para vocês e para o povo de Deus. Contem comigo sempre. Eles merecem uma salva de palmas, os padres. A minha gratidão também às autoridades aqui presentes. Na pessoa do meu amigo Gilberto Carvalho, quero saudar a todos, pois aqui todos somos irmãos em Cristo Jesus. E isso é que nos faz mais próximos, pois todo poder, seja ele para o povo, seja ele também dentro da Igreja, tem que ser serviço. Minha gratidão... Minha gratidão imensa à confiança do Santo Padre, o Papa Francisco, que tem sido um sinal para todo mundo, com gestos muito simples, mas de coração. Aprendamos a ser Igreja assim, no coração de Cristo, com o coração de Cristo. Uma salva de palmas para o Santo Padre. Minha gratidão ao Senhor Núncio Apostólico, também ao Padre Cristiano, representando todo o clero, pelas palavras. Minha gratidão também pelas palavras de Dom Sérgio no início, pela humilhia belíssima de Dom Falcão, que sempre é um ensinamento mistagógico. Minha gratidão à minha família aqui presente, meus irmãos. Vocês me conhecem mais de perto, sobretudo meus defeitos. Obrigado por me aceitarem como eu sou. E aqui, recordando papai e mamãe, repito a frase que escuto sempre de vocês. Já te demos há muito tempo para a Igreja. Muito obrigado. E por último, não podia de agradecer, deixar de agradecer, a minha Mãe e Senhora Aparecida, que desde o primeiro momento da minha vocação, ela me acompanha, me protege no silêncio, me ensinando a ser humilde. Às vezes é difícil, mas ela ensina todos os dias. E através de nossa Mãe, que nos leva ao Pai, a minha gratidão imensa a Cristo Jesus, que me configurou ainda mais com Ele. A Ele, a honra, o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Aplausos 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 Obrigado.